Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor, é ter com quem nos mata, lealdade. Quantas vezes você ouviu poemas e palavras similares a estas? Todos nós sabemos o que é o amor e é difícil acreditar que alguém nunca tenha amado algo, além disso sabemos também que é difícil expressar bem nossas emoções, nossos amores, talvez porque às vezes a simplicidade e o silêncio dizem mais que a eloquência planejada. De outro modo, utilizamos a poesia, pois não é raro dizermos que o amor é mais facilmente compreensível aos sentidos ao invés de compreendê-lo através da reflexão. Muitas vezes, pelo fato de o amor ser invisível, supomos que nossa inteligência não é capaz de entender o amor, mesmo atribuindo tantos nomes ao amor, como o amor platônico, o amor cortês, o amor ágape e assim por diante. A metafísica, que é a disciplina filosófica capaz de compreender o amor, não é popular nos dias de hoje. Costuma-se dizer nas ciências sociais que Immanuel Kant matou a metafísica, e como consequência disso, não temos essa matéria ofertada nas escolas. Em vez disso, aprendemos sobre movimentos políticos do século XX pra cá, que tem, obviamente, sua importância. Por isso, muitas vezes negamos ou desconhecemos a capacidade do intelecto de compreender o amor. E claro, o intelecto e a intuição são complementares, não existem dicotomizados. Um não pode existir sem a ação do outro. E sobretudo, quando alguém fala sobre o amor, são sempre de três modos. Por meio da poesia e da música, por meio da ciência e através da religião. Também é verdade que algumas pessoas não creem no amor. Outros acham que o amor é uma doença, como pensavam muitos gregos antigos. Outros cantam sobre o amor não correspondido, o amor proibido, o amor em Deus, ou o amor verdadeiro. São famosas músicas como Amor de Fim de Noite, A Maior Saudade, Amor e Amor, Amor e Fé, Amor Violeiro. E livros como Os Quatro Amores de C.S. Lewis, Eros de Civilização e por aí em diante. Mas como podemos entender o amor? Como saber quando é amor o que sentimos e de que tipo? Damas e Cavaleiros, meu nome é Paulo. E falarei sobre o amor no presente documental, utilizando o método da filosofia concreta de Mário Ferreira dos Santos. Esta que é dividida em dez campos. Me acompanhe até o final, curta o vídeo e se inscreva no canal. Isso é muito importante. Essa é uma dissertação sem precedentes na história do canal. E sem mais preâmbulos, vamos adentrar a psique humana. Que comece o espetáculo. Vamos começar entendendo como o amor é compreendido e como ele nos afeta. Aqui no ocidente, fomos influenciados pelos filósofos gregos que identificaram várias formas de amor, fazendo surgir outras variantes. Vejamos os tipos mais famosos de amor. Eros é a palavra grega para o amor sexual ou apaixonado, do qual deriva a palavra erótico. No mundo clássico, o amor erótico era geralmente referido como uma espécie de loucura causada pelos deuses, ou pelas flechas do amor, cuja fonte era a figura de Eros, ou o seu equivalente latino. As vezes dizia-se que a fonte das flechas era a própria imagem do belo objeto de amor, como quando o rei Davi viu o corpo nu de Betseba e se apaixonou por ela. Como se a beleza de Betseba atingisse os seus olhos como uma flechada e acertasse o seu coração, deixando-o doente de amor. É da concepção de Eros que surge a ideia mais definida de amor à primeira vista. Contudo, é também importante falar que para algumas pessoas, o que os antigos gregos chamavam de Eros, hoje é chamado de paixão, e tende a ser separada da ideia de amor, supondo que o amor é algo mais puro e altruísta, e que a paixão seria mais oscilante e carnal. É uma ideia que traz em si a concepção de atração carnal e instabilidade emocional dos apaixonados, sentimentos vistos hoje como não compatíveis com o amor. Filautia É o amor próprio, saudável ou não. É o que Matias Aires chamou de vaidade. É um amor doentio quando a pessoa se coloca acima dos deuses e dos demais homens, ao ponto de ser hipernarcisista, arrogante, perverso e indolente. Contudo, é saudável ser usado para construir autoestima e confiança, quando é usado para buscar evoluir no conhecimento, na alimentação, na dimensão social, psicológica e financeira. Sobre esta questão, na psicologia há um trabalho preparatório dedicado à formação do amor próprio, ou cuidado consigo mesmo, que se desenvolve em três passos. Primeiro, tornar-se atento e consciente das próprias emoções, sentimentos, sensações, necessidades corporais e psíquicas. Segundo, relacionar-se respeitosa e amorosamente consigo mesmo. E terceiro, cuidar de si. O amor próprio também pode ser chamado de autoestima, e dessa forma se relaciona com questões como autoaceitação, autorrespeito, autointegridade, autoconfiança e satisfação social. Existe um instrumento para medir a qualidade da autoestima, chamado de escala de autoestima de Rosenberg. Dê pause e marque nos comentários a sua pontuação. Uma pontuação inferior a 15 pode indicar uma baixa autoestima problemática. Eros platônico, mais conhecido como amor platônico. Ao contrário da concepção do romantismo de amor platônico, o eros platônico é o amor pela verdade, desenvolvido por um treinamento matemático, ético e assético, em vez de dissipado na sexualidade. Assim, a energia erótica seria usada como veículo para a transformação da consciência, em união com o divino e com a sabedoria. O amor platônico original é alcançado pela purificação intelectual de eros, da forma carnal para a forma ideal. Para Platão, eros não era nem carnal nem uma divindade, mas um intermediário que ele chamava de daimon. O amor platônico não é puramente sensual, por ser o amor que tende ao sublime. Além disso, segundo Platão, os deuses não amam, porque não experimentam desejos, na medida em que seus desejos são todos satisfeitos. Agape é o amor transcendental, que consiste no amor que transcende por estranhos pela natureza ou o amor por Deus. Agape é uma das palavras gregas para amor. Neste caso, é o amor por um ser que concebemos como superior a nós. É o fruto de um coração puro e de uma fé não fingida. A forma verbal da palavra ágape remonta ao mero, traduzida literalmente como afeto. Também é chamada de caridade por Tomás de Aquino, que o define como o amor do homem por Deus e de Deus pelo homem. No judaísmo, o primeiro mandamento, amar o Senhor, teu Deus acima de todas as coisas, é parte do Shema, livro traduzido como Levítico, e discriminado no capítulo 19, verso 18. Enquanto o segundo mandamento, ama o teu próximo como a ti mesmo, é o mandamento de Deuteronômio 16, 5. Estorge é o amor encontrado entre pais e filhos, muitas vezes um amor unilateral. Este é o amor familiar que se refere ao afeto natural ou instintivo. O amor estorge é abrangente e pode-se direcionar a familiares, amigos, animais de estimação e seus donos. Companheiros ou colegas. Assim, o amor estorge é um tipo de afeto e desejo de cuidar passivamente um do outro. O estorge é muitas vezes o amor que sucede a paixão de um casal. Nesse caso, os cônjuges. Alguns vezes diminuem sua atividade sexual ficando comprometidos em ter um longo relacionamento juntos, para construir uma família com filhos, sobrinhos e netos e segurança. Na cultura popular, o filme O Poderoso Chefão tornou-se um clássico e um ícone de amor familiar, que é comum na cultura italiana. O eros, concebido pelo pai da psicanálise, não é exclusivamente a pulsão sexual, mas nossa força vital. É a vontade de viver. Então, para Freud, eros é uma vontade de viver fazendo sexo? Não. Em Freud, eros é o desejo de criar vida, e favorece a produtividade e a construção. Na moderna teoria psicanalítica, eros se opõe ao instinto de morte destrutivo de Thanatos, instinto de morte ou pulsão de morte. Diz Freud, em seu artigo de 1925, As Resistências à Psicanálise, na página 234. O filósofo Schopenhauer já havia enfatizado a incomparável relevância da vida sexual em palavras inesquecíveis. E, além disso, o que a psicanálise chamou de sexualidade não coincidia absolutamente com o impulso à união dos sexos, ou à produção de sensações prazerosas nos genitais. Mas, sobretudo, com o todo conservador e oniabrangente, eros, do simpósio de Platão. Nesse texto, Freud explica que o conceito psicanalítico de energia sexual está mais de acordo com a visão platônica de eros do que com o uso comum da palavra sexo, como relacionado principalmente à atividade inital. Freud critica seus adversários por ignorarem esses grandes precursores de seu conceito de eros, e por marcharem toda a sua teoria de eros como uma tendência pansexual. A mesma crítica vale para aqueles que instrumentalizaram Freud para usá-lo como ferramenta política de militância. Filia é o amor de amizade ou boa vontade, muitas vezes encontrado com benefícios múltiplos que também podem ser formados por companheirismo, confiabilidade e confiança. Filia é uma palavra grega que descreve um amor sincero de amigo. Está fora e entre o tratamento truculento e a bajulação vazia. A filia também pode ser um amor do dono com seu animal doméstico, mas exige a reciprocidade, o que exclui animais desconhecidos, silvestres e objetos inanimados. A filia é um amor importante também para o filósofo grego Aristóteles, que cita a palavra em seu livro Ética a Nicômaco, argumentando que a filia é necessária para atingir a felicidade. Ninguém escolheria viver sem amigos, mesmo se tiver todos os bens mais luxuosos do mundo, ou a nobreza, ou o máximo poder sobre os povos. Lúdus, o amor lúdico ou brincalhão, é um amor descomprometido, destinado à diversão, sem consequências resultantes. Então quem ama dessa forma é um libertino? Bem, creio que sim, pois este amor é a ação daqueles que veem o amor como um desejo de querer se divertir um com o outro, fazer atividades internas e externas, provocar, satisfazer e fazer brincadeiras inofensivas um com o outro. Mas também é verdade que não é um amor exclusivo deles. Os amantes do lúdico querem se divertir o máximo possível. Quando não procuram um relacionamento estável, raramente ou nunca se envolvem excessivamente com um parceiro, e muitas vezes podem ter mais de um parceiro ao mesmo tempo. Eles não revelam seus verdadeiros pensamentos e sentimentos aos parceiros, especialmente se acharem que assim podem obter algum tipo de vantagem sobre eles. Em sua forma mais extrema, o amor lúdico pode se tornar um vício sexual. Amor cortês O amor cortês é uma espécie de idolatria romântica, cujo objetivo é enobrecer a disciplina. O amante aceita a independência de sua amada e tenta fazer-se digno dela, agindo com bravura e honra, fazendo tudo o que ela deseja, submetendo-se a uma série de testes e provações para provar a ela seu ardor e empenho. A satisfação sexual pode não ser um objetivo bem definido no amor cortês, embora ele não seja totalmente patônico, pois foi baseado na atração sexual. A imagem que ilustra o amor cortês é o do cavalheiro que desafia outro homem para um duelo de vida e morte, pela chance de cortejar a sua donzela. Pragma É o amor prático A palavra pragma é a raiz da palavra pragmático. O pragma é o tipo mais prático de amor, não necessariamente derivado do verdadeiro amor romântico. Em vez disso, o pragma é um tipo conveniente de amor. Os amantes pragmáticos têm sua noção de amor mais racional e realista. Embora possam ser sinceros sobre serem úteis, isso também se traduz em ter expectativas de um parceiro e do relacionamento. Eles tendem a selecionar e rejeitar parceiros com base no que percebem como traços desejáveis e compatíveis. Sabe quando a pessoa pergunta o seu signo? Pois é. Ela quer saber se existe uma compatibilidade entre a sua personalidade e a dela. Os amantes pragmáticos querem encontrar valor e trabalhar com seu parceiro para alcançar um objetivo comum. Esse tipo de amor é nutrido em um relacionamento que tende a ser visto como uma forma de utilidade e troca. Atenção! Os relacionamentos dos amores pragmáticos podem se tornar deslinhosos e tóxicos se um parceiro vê o outro como um fardo. Muitas vezes o amor pragmático divide lugar no coração do amante com um amor proibido. Dado que esse tipo de amor não é tão sexual, mas embasado na construção do futuro, de estabilidade financeira e apoio familiar. Xenia é o amor hospitaleiro. É o amor que justifica a hospitalidade grega e a relação entre anfitrião e hóspede no mundo grego antigo. Era dever dos gregos acolher aqueles que pediam hospitalidade. Essa relação prezava pelo respeito entre ambos, bem como pelas normas de conduta e a entrega de um presente ao hóspede dado pelo anfitrião. Não é educado fazer perguntas ao anfitrião, e o anfitrião fornecia comida, bebida, banho e roupas limpas. No segundo campo de análise, tomamos o amor como algo que está manifestado, mas também como algo que se projeta no futuro. Ou seja, o amor como aquilo que é e aquilo que será. E quando falamos do amor manifesto e do seu futuro, é impossível não falar da ciência e da tecnologia adentrando nessa questão. O cristianismo também receita como um de seus elementos amar o próximo como a ti mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas. Amor cientificista é a concepção moderna de cientificista de amor, que concebe o amor como um apanhado de dinâmicas neuroquímicas e achados antropológicos. Essa concepção de amor nos afeta muito e ela mesma é alicerçada no desconhecimento da metafísica. É quando um inteligentinho diz que o amor não passa de uma construção social, neurologicamente localizada e redutível a interações neuroquímicas. Essas ideias começam com os divulgadores científicos, professores e outras pessoas que fetichizam a ciência. Porém, muitas vezes, o que os divulgadores da ciência chamam de amor não passa apenas de um local de sua manifestação no cérebro, e não é o amor propriamente dito. Ou seja, como diríamos na filosofia, não é o amor em si, não é o amor como objeto metafísico, não é nem mesmo o proposto pela metodologia e pelas teses científicas. Eu mesmo, na minha adolescência, já cheguei a responder a pergunta o que é o amor como sendo um apanhado antropológico, um conjunto de valores criados pela cultura e pela religião. Uma ideia estulta e que desconhece a natureza da pergunta. Amor transumanista O amor por robôs e programas já é uma realidade. Estas relações foram discutidas em Black Mirror e no filme Hair, protagonizado por Joaquim Fênix. Há uma discussão se deve-se normalizar esse tipo de relações ou criticá-las como sendo doentias. Geralmente, algumas pessoas tentam normalizar esse tipo de relação dando o exemplo do pedófilo que poderá comprar bonecas infantis para satisfazer os seus desejos sexuais. Mas esta relação tende a ser mal vista quando consideram a prática de adolescentes que se isolam e mantêm relacionamentos com pessoas fictícias e desenhos. Em geral, o amor é produto do entendimento individual de cada um. Daí que aqueles que sofreram grandes desilusões no amor digam que o amor real não existe ou que é uma farsa neuropsicológica. Outros dirão que não tem sorte no amor, identificando o amor na vida de outros casais, mas não no próprio. Há aqueles que consideram o amor como um grande sofrimento por considerarem a si mesmos como marionetes nas mãos das próprias emoções. Já sobre o amor a nível individual, este pode tornar-se ódio, coexistindo ou transformando-se em hostilidade. O amor pode tornar-se saudade, nostalgia, respeito, reconhecimento e esperança. Além disso, o amor forja famílias, casamentos, amizades e diversas relações entre humanos, não humanos e objetos. O futuro que se endereça ao amor é a repetição de suas manifestações possíveis. O amor é uma coisa, um algo que há no mundo. E o não amor entre os homens é impossível. A ideia de amar ou não amar já reconhece a existência do amor e se as juras mais fortes se consomem no fogo da paixão como a mais simples palha, as desilusões não consomem o amor, não podem apagá-lo por completo de nossas vidas. Em geral, as manifestações de amor já estão postas. Todas as possibilidades já estão em ato, porém também é possível surgir mais nomes para classificar tais tipos de relação, como bromance, poliamor, polifidelidade, amor solo e assim por diante. Além disso, também é possível que uma cultura desestimule o amor ou o fortaleça de formas variadas, bem como ocorre com a sexualização precoce ou não das pessoas. Você não lembra de nenhum exemplo? Veja a síndrome do celibato no Japão, que identifica um número crescente de japoneses que perderam o interesse pela atividade sexual e também pelo amor romântico, namoro e casamento. Além do celibato, pesquisas científicas revelam que o número de jovens japoneses virgens aumenta, bem como o desprezo pelo sexo. Mas se uma cultura pode desestimular o amor no futuro, também existe a possibilidade de tratar terapêuticamente o amor familiar e conjugal por meio da terapia psicológica sistêmica e outras abordagens. Há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa vã filosofia, mas podemos medir o tempo das relações amorosas e sua intensidade por meio dos relatos dos amantes. Poliamor é um tipo de relacionamento íntimo e sexual com mais de um parceiro, com o consentimento de todos os envolvidos. As pessoas que se identificam como poliamorosas acreditam em relacionamentos abertos. Tomando outro como exemplo, de maneira geral, o amor conjugal é medido pelos anos de vínculo e celebrado com nomes de pedras e metais preciosos. Já o amor familiar tende a acompanhar o número de anos de vida dos mais jovens e a intensidade pode ser reconhecida pela quantidade de tempo ou pelas ações que direcionam a ela. A cada momento que se passa na vida dos amores, estas relações podem se atualizar de maneira qualitativa ou quantitativa. A paixão pode deixar de ser paixão e tornar-se amor conjugal ou pode diminuir a sua intensidade e deixar de existir. Nesse contexto, há uma teoria que ajuda a entender a dinâmica do amor e suas relações. É chamado de princípio do menor interesse. Atenção! É a ideia de que a pessoa que tem o menor interesse em continuar um relacionamento tem mais poder sobre o outro. Esse princípio sugere para qual lado o poder se inclina e se aplica a relacionamentos pessoais, comerciais e outros tipos de relacionamento em que mais de uma parte está envolvida. Esse equilíbrio desigual de poder pode levar a pessoa mais fraca a lutar para obter um pouco de poder. E isso leva a um conflito entre aquele que tem o poder e aquele que não tem. O resultado é uma dinâmica do amor que pode fazer com que ele aumente, diminua ou transforme a sua qualidade. O amor só é compreensível de maneira intuitiva e racional. Claro que a experiência do amor vem antes. Nos primeiros anos de vida da criança com os pais ou aqueles que cuidam dela, Ela aprenderá mais tarde sobre a palavra amor, sobre o que é esse sentimento que ela sente e as coisas que deseja fazer com o objeto amado. Também descobrirá novas combinações de amor. Por exemplo, é possível que o amor se contextualize com o ódio, mas também com o apego, a arrogância, o ciúme, a raiva, a ganância e assim por diante. Essa compreensão do amor, de modo racional, é o que possibilita sabermos que outras pessoas amam como nós também amamos. Do contrário, acreditaríamos que apenas nós amamos e que o casal de namorados da escola não se ama, ou que o pai e o filho brincando no parquinho não sabem o que é o amor, etc. Sabemos que eles sabem o que é o amor e que se amam de alguma maneira, e sabemos isso por meio da razão. De modo geral, as pessoas agem com base no conhecimento que têm de si próprias. O amor não pode ser explicado por ela? Então ele não é explicável. Qual é a resposta que obtemos de uma pessoa quando perguntamos Por que você ama sua mãe, seu namorado, irmão, avô, amigo, tio ou esposo? Por quê? Se pensarmos ou respondermos essa questão, perceberemos que as justificativas frequentemente tropeçam em nós. Talvez você diga, porque ele é uma boa pessoa? Porque ele é meu filho? Porque ele é meu irmão? E outras frases que incluem o meu. Por isso se diz que nenhum ser humano é absolutamente altruísta. Pois há em todo altruísmo, mesmo que pequeno, um elemento egoísta. Dizemos então que o ser humano é ego-altruísta. Pois mesmo quando amamos alguém que faz bem aos outros e não a nós, amamos porque este alguém respeita as regras morais que nós valorizamos. E como ele respeita esses valores? Então o amamos. Essa é uma questão que confronta a postura de Javé, o Deus judaico. Que se apresenta como aquele que ama incondicionalmente. Ama o homem apenas porque ele existe. Mesmo não encontrando nesse homem valores, virtudes e justificativas para esse amor. Esse amor é paralelo com o amor de um pai ou mãe, que parece ser quase incondicional. Mas então, por que amamos outras pessoas ou a nós mesmos? Em primeiro lugar, é notório que só amamos o que conhecemos. E o desconhecido é um nada diante do amor. É verdade que o desconhecido pode revelar-se como uma agradável surpresa. Mas se alguém diz amar o desconhecido, na verdade ama o que ele pode trazer. A surpresa que pode ser reveladora e impressionante. E não o desconhecido em si. Mas se só amamos o que conhecemos, o quanto realmente conhecemos das pessoas para amá-las. E seria verdadeiro esse conhecimento das pessoas? Bem, para a psicanálise, amamos a idealização que fazemos das pessoas, e uma parte conhecida delas. Desse modo, poderíamos ainda falar que diferentes tipos de amor exigem níveis diferentes de conhecimento. Por exemplo, a paixão quase não exige conhecimento, dado que é possível apaixonar-se à primeira vista por alguém. Em contrapartida, um amor do tipo conjugal necessita de grande conhecimento, pois vai além da mera aparência e o conhecimento da voz da outra pessoa. Em geral, há uma grande verdade inquestionável sobre esse assunto. Nós, humanos, amamos não por justificativa do objeto amado. Amamos porque o amor está em nós, não na relação daquele que ama e do objeto amado. Amamos porque podemos amar, porque necessitamos amar, porque devemos amar para viver, para existir de modo saudável. Amamos e precisamos ser amados por alguém porque era amar também é conhecer e fazer-se conhecido. Essa centelha divina nos distingue dos animais. O amor em nós é aquele que transcende a razão, que nos humaniza. Amamos bonecos e bonecas, robôs, ainda que não se considere saudável. Amamos de várias formas. Você não sabe o que está acontecendo com você? Você perdeu a fome? Sonhou com uma pessoa? Pensa nela constantemente? Quer ficar perto dela e mesmo sabendo que deve dar um espaço a ela? Quer ficar o máximo possível ao seu lado mesmo se isso a irritar? Cada emoção é tão forte que parece apertar o seu peito? Um sorriso e você altera o seu estado em êxtase? Dizem que o tempo cura tudo, mas parece impossível que cure o que você sente? Será mesmo você o amante mais forte e perpétuo do mundo? Como já dissemos, a concepção do amor é uma ação da mente, da inteligência. É fácil identificar o amor do amigo, do personagem, da telenovela ou do filme. Aprendemos mais sobre como nós mesmos amamos observando o amor dos outros, porque somos como eles, por sabermos que amamos de uma forma semelhante. A resposta de diferentes estados de ego dentro da mesma pessoa e a inevitável coexistência de conflitos hostis, eufóricos, egoístas e altruístas com o objetivo de amor varia em intensidade nas pessoas, mas na qualidade pouco difere. O embate entre razão e intuição nas questões do amor é muito frequente, envolvendo amores proibidos, amores difíceis e situações desagradáveis. É fácil para aquele que não ama aconselhar o amigo apaixonado que sofre por amor, pois ele racionaliza o amor e esquece da vivência afetiva. Contudo, a pessoa mesma pode dar conselhos em um dia e no mês seguinte estar sofrendo com um tipo de amor semelhante. As ações e os sentimentos quando se está amando só são acessíveis àquele que já amou e que já está amando. E é justamente porque precisamos amar que justificativas sobre a hostilidade do objeto amado tendem a não diminuir o amor, porque o amor não se justifica na bondade. na honra ou na virtude alheia, mas primeiramente na nossa própria necessidade de amar. Podemos compreender o amor também sob seus aspectos mutáveis e imutáveis, aquilo que se repete no amor e aquilo que é irrepetível. E sabemos que o que modifica-se não altera o amor em si. Os nomes, por exemplo, são mutacionáveis, mas o sentimento permanece o mesmo. Há diversos nomes para a palavra amor em um mesmo idioma e em outros. A fonética e a grafia mudam muitas vezes. Love, Amore, Amur, Amo, Lib, Ask e assim por diante. E se por um lado o amor muda, por outro continua sendo um afeto, uma qualidade de um relacionamento que serve como vínculo entre o que ama e o objeto amado que ocupa um lugar na mente de quem ama. A qualidade de ligar duas almas permanece em todos os tipos de amor, sejam eles amores da vida, amor de mãe, amor próprio, amor em Deus, amor de verdade, amor pela verdade, amor perfeito, etc. E o que você achou desse vídeo? Espero que tenha apreciado. Eu levei um mês para preparar esse material. Se você acredita nesse trabalho, se inscreve, curta e compartilhe. Se quiser mais análises de filosofia concreta, também faça o mesmo. Apoie o canal. Isso é muito importante. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho